Fala aí amigos do canal no meio da rua hoje nós vamos documentar aqui a saída do aeroporto de Confins para Belo Horizonte tem muita gente aqui querendo saber a distância do aeroporto de Confins do aeroporto da BH bom a distância concreta são pontinho 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 vou colocar escrito aí no vídeo eu não falar bobagem em torno de 30 e 30 e poucos quilômetros é aqui nós estamos aeroporto de Confins já estou aqui no final do aeroporto tem dois vídeos aí bacanas sobre Confins é um fala a parte bela e outro fala a parte feia hoje o dia está meio chuvoso essa chua aquela garoa chorona nós vamos pegada aqui então para o centro de BH eu vou marcar certinho aqui a quilometragem nós fazemos esse registro aí no meio da rua aqui é a saída do aeroporto tem vários estacionamentos do lado lá sim também tem no nosso canal estacionamento dos aplicativos do Uber e taxistas que ficam lá aqui atrás na entrada do aeroporto e essa aqui não é a MG10 porque a MG10 ela continua para a Lagoa Santa essa aqui vai para Confins no sentido inverso aqui né vou dizer a partir de que ponto que é a MG10 tem MG10 ela vamos dizer que ela vira na Lagoa Santa e vai sentido Serra do Cipó excelente local de Minas para visitar aí já estive lá numa oportunidade vamos ter mais coisas aí sobre a Serra do Cipó também nosso canal aí então vamos aqui esse trecho foi revitalizado aí na época da Copa o vídeo tá trepidando se tiver esse água ali eu vou vou continuar a gravação aqui em outro formato apesar de que o seu formato é mais próximo mas vai evitar essa trepidação vamos lá experimentar essa filmagem um pouco mais voltado para a esquerda aí para não sair tanto o pino do suporte ali no vídeo a nossa direita aqui lá embaixo já é a cidade de Vespasiano essa rodovia faz uma meia lua né do lado dela não dá para ver muita coisa de da cidade de Vespasiano na verdade a gente enxerga os bairros mais altos lá e Vespasiano na cidade mesmo centro está abaixo né como centro na beirada do córrego aqui nós chegamos na entrada de Lagoa Santa Samsanta começamos daqui pra lá que na verdade começa a MG 10 no nosso trecho, né, MG10 começa lá em Belo Horizonte, e sai então cortando aqui até Serra do Cipódio, mais que meio do índio. No meu caso aqui, se eu quisesse ir para Lagoa Santa, eu teria que ter pego no canto lá para fazer esse retorno, e então... Voltar a Lagoa Santa a uns 4km a entrada ali, bem bacana, parece que eu ia chamar de linha verde, aqui no Especiano, estádio, esse bairro aqui, esse bairro logo na encosta, acho que é o Conjunto Caieiras. Bom, dá para chegar no centro a partir da entrada aqui do Caieiras também, porém, a entrada principal está esquecendo mesmo, depois a bosta. Será que é a direita, vai sair lá também. Mas o Distrito Industrial tem especial, é na verdade do lado de cá. E agora a gente tem uma outra visão. E agora depois que atravessou o rio. Também aqui ó, eu na verdade sempre usei para entrar em Vesciano, depois da linha férrea aqui, depois que atravessa a linha férrea, usei sempre esse acesso sul aqui. Que na verdade é o primeiro quando você vem de Belo Horizonte, né? Você passa por baixo aqui e vai para lá no sentido centro. Vai lá. Vesciano vai acabar indo parar no nosso canal aí também. Assim que houver uma oportunidade. Vamos continuar nosso caminho aqui. MG10, município Vesciano, sentido BH. Vesciano. Até agora já percorremos 12km saindo do aeroporto. Essa região aqui ainda pertence a Vesciano. É uma região bem ocidentada, como dá para perceber aí. E aqui tem vários bairros aqui. Vila Esportiva, Santa Clara, Jardim da Glória. É a entrada, os bairros de entrada de Vesciano. Mas na verdade, Vesciano começa no bairro Morro Alto, logo aqui à frente. Que eu já já mostro com a indicação para vocês. E esses bairros aqui começaram de forma tímida, mas foram me andando. Hoje tem que andar por vários, vários bairros. Melhorou muito a infraestrutura, inclusive, entre vários conjuntos habitacionais. Atraídos aí até por essa aplicação aqui da MG10 que facilitou muito. Essa região aqui, na verdade, está bem mais próxima do centro de BH agora do que muitas outras regiões aí. Em termos práticos, né? Porque o acesso é muito melhor. Certo? Nesse ponto aqui, a MG10 então vai emendar com a 424. Que é essa aí que nós estamos passando por baixo dela aqui. A MG424 já liga em Belo Horizonte as Sete Lagoas, passando por Belo Horizonte, Patozinhos. Sai lá em Sete Lagoas. Então, para ir para as Sete Lagoas de Belo Horizonte, eu tenho duas opções. Também as Alpa F tem vários vídeos aí do nosso canal. Ou a 424. A MG10, 424. Aqui. Então, está emendado aí as rodovias, né? Tem que ter uma curiosidade. Se esse pedaço aqui é do banco. Se esse pedaço aqui é do banco. Qual que é o nome real dele? Ah, sim. Aqui, ó. Começa a Vespazinha. É, o município de Vespaziana. É dessa região aqui para trás. Nós já vamos entrar no município de Belo Horizonte. E, na verdade, a nossa esquerda aqui é Santa Luzia. Também. Não sei exatamente a partir de que ponto aqui é Santa Luzia. Se eu tivesse lembrado, eu passaria ele por trás. Vou passar por trás da cidade administrativa. A polêmica da cidade administrativa. A polêmica é essa obra gigantesca. Foi gasto em milhões. Provocou um deslocamento gigante de pessoas, de trabalho, de secretarias. A ideia em si era boa, que era centralizar todos os serviços do Estado. Mas a prática e a execução da obra são questionáveis. Mas, sem dúvida, sem dúvida, Oscar Neymar, saudoso Oscar Neymar, que tantas mudanças arquitetônicas provocou nesse país. Essa aí é, se não me engano, a última obra dele. E aí começam os problemas de trânsito em Belo Horizonte. Porque vai afunilando o trânsito aqui para frente. Vai convergindo todos os veículos. Inclusive os gigantes ônibus do móvel aí. E é o final técnico aí da MG10, né? Depois dessa curva, o fim da MG10. E aqui, para quem não conhece, você tem algumas opções ao chegar no centro de Belo Horizonte. Se eu pegar a direita, nós vamos sair na região da Pampulha. Se eu pegar a Avenida Larga Boa, que está aqui em Papeiro Primeiro, até na Lagoa da Pampulha. Da Lagoa da Pampulha ao centro, continua. Se eu pegar a Avenida Antônio Carlos. Se seguir em frente, como eu vou fazer aqui, nós vamos pegar a Cristiano Machado. São sete horas da manhã, sete e quatro diretamente. Então já começa a se complicar aqui. Para lá então, Pedro Primeiro, Antônio Carlos. Para cá. Nós vamos, Cristiano Machado. Essa aqui é a região de Venda Nova. Esse pedacinho aqui, cresceu assim. Vou piscar de olhos nos últimos anos. A implantação desse shopping aí, ó. Shopping Estação. Está à nossa direita aqui. Depois dessa passarela aí, é o shopping. É, aí tem o shopping, tem a estação Vilaria de metrô e tem também uma estação de ônibus. Olha aí. Shopping Estação. E debaixo dele tem uma estação de ônibus. E ao lado, estação de metrô. Então está tudo emendado aí, virou um ponto de convergência, né, aqui em BH. Então vamos lá. Eu vou acelerar a parte dos vídeos aí, desse trecho. E agora adiante até lá no centro de BH. É um desespero. Trânsito, senhor de trânsito. Vamos ver se eu dou sorte aqui, né. É, a gente tem pelo portal Voz do Cliente e o TV no meio da rua, a gente tem alguns grupos de trânsito em Belo Horizonte. Aí é a tentativa de facilitar a vida do motorista. Nós temos um grande grupo aí no Facebook. Trânsito BHZ MG. É onde a ideia é que as pessoas compartilhem as situações de forma que a gente consiga minimizar aí os problemas, indicar o que de fato está acontecendo, né. Tem outros aplicativos para isso, né. O Google faz um aviamento interessante, tem o Waze. É, mas a informação precisa, né. Nós podemos dar ela através dos grupos. Dois. 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 Música Nesse primeiro trecho aí, devido ao horário, eu até dei sorte, né? Vamos dizer assim, até vestiando o machado. Agora, nós vamos passar aqui, ó, na região do São Gabriel. Debaixo do anel rodoviário, né? Passando debaixo do anel rodoviário. Inclusive no vídeo onde eu mostro do pelamento do anel rodoviário, exatamente um pouco depois da Cristiano Machado, sentindo a vitória. Música 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 Bom pessoal, a partir desse ponto aqui, Nós estamos passando em frente ao Minas Shopping. Um dos grandes shoppings de BH e o Ouro Minas. Esse prédio aí em frente, ó, é o maior hotel do centro pelo horizonte, que vem da região central pelo horizonte, vamos dizer assim. Estou aqui a uns... 6 km do centro. E pelo jeito, já deu pra perceber aí que o trânsito... É aquele caos. Então esse trecho aí todo, nós vamos passar de acelerado. Pra evitar que você sofra a mesma fatiga que eu, vou ser obrigado a passar aqui. Música Um desvio possível seria, logo depois do Ouro Minas, pegar à direita. É a rua Jacuí. Ela faz um balão e sai na Cristiano Machado mesmo, lá na frente. Se tiver com o Waze aí do Micaís, pode ir sem medo. Vai dar certo. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Até agora na caneta. 36 quilômetros. Vamos passar então tudo pela lagoinha. E aí E aí E aí Aqui após o túnel da lagoinha, uma confusão de entroncamentos. Deixa os motoristas perdidos. Vou tentar dar uma explicada. A primeira, né? A primeira, a direita aqui, ó. Nem pensar. Você vai voltar lá pra Antônio Carlos. Se eu vestir no centro, nem pensa nisso. Bom, aí tem essa segunda entrada à direita aqui Que é a entrada Que vai lá pra praça da estação Essa entrada é boa Mas agora fizeram uma terceira entrada Que também vai pra lá Olha que doideira Aí Antônio Caso, quando eu falei que saia no mesmo lugar Caso disso aí, sai exatamente no mesmo lugar É que fizeram uma ampliação aqui, ó, recentemente Essa alça de lateral Então essa alça aí dá acesso à praça 7 Então se você quiser ir pra praça 7 Primeiro você entra na segunda entrada lá E daqui agora eu não tenho como descer Como o ônibus tá descendo ali, ó Vai pegar a rua São Paulo subindo Aqui eu só consigo ir pra praça da estação Se você errar, não se preocupe Já já vou indicar aqui como é que sai na praça 7 de novo Então lá, primeira entrada Volta pra Antônio Caso Vai pegar sentido voltando pro Mineirão Segunda entrada Pega pro centro de BH Com a opção de sair na praça 7 Terceira entrada Essa aqui que vai para a praça da estação E se você seguir em frente Aí você já vai sair No acesso da rua Caetés Ao lado da rodoviária Então tem que ir pra rodoviária Tem que ir naquele ponto ali Seguir em frente É... não, peraí Tô misturando aqui Ah, sim Faz o seguinte Segue em frente Mas logo depois Do segundo viaduto Logo depois Entra à esquerda Entra à direita Na avenida Nossa Senhora De Fátima E entra direita e direita de novo Olha aí Vou pôr as fotinhas aí Pra conseguir pegar pra rodoviária Ali vindo É... Vindo a Cristiano Machado A outra opção pra ir pra rodoviária É pegar a rua São Paulo Ali que eu falei E virar na avenida Afonso Penta É isso, gente Vamos encerrando esse vídeo por aqui Com a visão da praça da estação De BH Somados aqui, ó Trinta e nove quilômetros Até aqui Mais uns trezentos metros Aqui sai na... Na praça 7 Subindo É... Se você errou lá E quer ir pra praça 7 Tem duas opções Pegar a rua anterior aqui Também não mencionando É... Ou lá na frente Antes do parque principal Também você consegue entrar Subir pra praça 7 É isso, gente Um abraço Assine o canal Deixa aí seu like Mais um pouco aí A grande Belo Horizonte O canal TV No meio da rua Valeu Acho que eu vou ter que refazer os vídeos O parque principal O parque principal E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma